Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tic-tac, tic, bate, bate o reloginho Tic-tac, tic, não para de trabalhar Tic-tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic-tac, tic, ele gosta de lembrar Tic-tac, tic, 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 tic... Atirei no pau no gatoto Mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Chica já admirou, cê, cê Tudo errou, tudo errou que o gato deu Não atirei no pau no gatoto Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais Atirei no pau no gatoto Mas o gatoto não morreu, reu, reu Dona Chica já admirou, cê, cê Tudo errou, tudo errou que o gato deu Não atirei no pau no gatoto Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo Não devemos maltratar os animais Jamais Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca ao chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca ao chão Meu pintinho amarelinho Tá daqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Baramboram Baramboram Bom Uma minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha Três minhoquinhas fazem ginastiquinha Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinhas fazem ginastiquinha Um minhoquinha faz ginastiquinha Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha